Olá, eu sou a Filó e bem-vindos a mais um episódio entre os Curls. Se esta é a tua primeira vez por aqui, deixa-me explicar como é que isto tudo funciona. Ora bem, eu alterno a língua em que falo em cada episódio. Como dá para perceber, este episódio é em português. O próximo episódio, o episódio 7, vai ser em inglês. Não te preocupes porque eu faço o upload dos episódios no YouTube e lá tens legendas, tanto em português como em inglês. E agora vamos começar com o episódio desta semana. Tenho que começar por falar que estou muito feliz que pelo menos uma premiação, digamos assim, uma premiação de música tenha acontecido. Já estou um bocado de tarde a falar sobre isso. Aconteceu, acho que foi semana passada. Não, foi no fim do mês de junho que aconteceu. Anyways, e digo feliz porque é provavelmente das poucas premiações de música que eu ainda me interesso porque sei que é tudo muito corrupto. As coisas nunca são bem como deveriam ser. E estou a falar do BET Awards. Se não conhecem BET, no episódio de hoje eu tenho que começar por falar que finalmente as cerimónias de premiação de música voltaram, entre aspas. Esta foi a primeira que aconteceu porque todas as premiações deste ano até agora não acontecem. Obviamente que seguindo os Instagrams e as páginas dessas cerimónias, eles sempre falaram sobre as galas anteriores e tudo mais. Tipo a Met Gala fez tipo posts dos Met Gala anteriores. Mas no fim do mês agora de junho aconteceu a BET Awards. E eu estou muito feliz que tenha acontecido. Que eles não ficaram sem fazer. Para quem não conhece a BET Awards, a BET Awards, BET para já. Tem que começar pelo que significa. Significa Black Entertainment Television. E como o próprio nome indica, é uma companhia de entretenimento feita e criada para enaltecer tudo o que se faz pela comunidade African American. Tanto na música, no desporto, obviamente televisão e filmes. E a BET Awards é isso mesmo. A BET Awards 2020. A BET Awards 2020. É sobre isso. É os prémios para as pessoas que mais se destacaram no ano. Até, claro, a premiação. Ou seja, de 2019 até a premiação que foi agora. Os nomeados saíram no dia 15. Eu vou fazer o upload do blog post sobre o BET Awards. Mas das categorias, claro que temos o vídeo do ano, a melhor colaboração, o melhor artista de R&B feminino e masculino, o melhor álbum do ano e por aí vai. Sem esquecer que teve apresentadora e teve também, como é que se diz? Performance. Artistas que cantaram, obviamente que tudo isto foi feito na página deles, virtualmente. eles fizeram em simultâneo e transmitiram na televisão deles, claro, e transmitiram na internet. E podem ver as performances todas também no YouTube. Estão lá todas. Eu vou deixar o link dessas performances no blog, se alguém estiver interessado. Mas podem ver, obviamente, BET Awards 2020 no YouTube e conseguem ver as performances todas. No realçar, as performances de Alicia Keys, Chloe and Hayley, Dee Smoke, John Legend, Nas, Lil Wayne e por aí fora. A BET Awards este ano fez 20 anos. 20 anos começaram a fazer estes prémios e então eles falaram, eles têm na página deles do YouTube também muitos vídeos de todos os anos de BET Awards e de momentos de pessoas que subiram ao palco para receber os seus prémios. Em termos de prémios, tenho que falar da Beyoncé, que ganhou o prémio de Monetarian Award e que foi dado pela Michelle Obama. Vocês acham que é isto? Muito, muito bom mesmo. E claro, claro que tenho também que falar do Best International Act. Ainda estou a rezar para que um dia apareça alguém que fale português aqui no Best International Act. Seja de Kizomba, seja de Kudur, da Zamata. Se aparecer na BET Awards, eu vou ficar, ó, super, super feliz mesmo. Mas também não posso ficar menos feliz porque foi o Barnabói que ganhou o Best International Act. e se ouviram o episódio que eu fiz com o Lucas, está em inglês, mas eu falei sobre o Barnabói lá porque ele está em todas as minhas playlists que eu faço, as minhas playlists mensais de música que eu faço no Spotify, que podem também aceder. Tanto no blog como no Spotify, eu ponho sempre as playlists lá. e então, claro, que não podia deixar de ficar feliz por isso. Já sabe também que, obviamente, a BET, sendo uma companhia, uma empresa de entretenimento negra, não é negra, mas é feita para os negros. E feita por negros. Mas não é de negros. Anyways, de alçar que, obviamente, tudo o que está a passar sobre o Black Lives Matter não foi esquecido e a BET, obviamente, não deixou isso passar em branco. Houve também homenagens ao Lira Richard, não sei se sabem, mas Lira Richard é cantor e escritor americano. Muito, muito influente e mais na América, obviamente, do que propriamente aqui para estes lados da Europa. Mas as pessoas que estão envolvidas no meio musical sabem quem ela é. E também houve uma homenagem ao Kobe Bryant que foi feita pelo Lil Wayne. Estes são mais ou menos os highlights que eu tenho a apontar sobre a BET e a Goids. Eu estou muito contente que, finalmente, este tipo de nomeações está a voltar. Nem que seja, assim, feito no virtual, porque também é onde a maioria das pessoas está neste momento. É no virtual. Fico feliz que pelo menos uma destas premiações está aqui e que é uma premiação que tem que ser vista mesmo pelo momento em que estamos. Temos que nos orgulhar e temos que apoiar o que é feito por negros, seja aqui, seja na América. E como eu disse, só espero que um dia no Best International Act eu possa ver artistas como, sei lá, o George ou o C4 Pedro ou o Nelson Freitas ou, sei lá, o Plutónio, por exemplo, um dia, quem sabe. Mas é isso. Se quiserem mais informações sobre a BET Awards e sobre todas as premiações e as performances que eu mais gostei, é só acederem ao blog que hoje é domingo. Este episódio sai amanhã, segunda-feira. O post deve estar no blog na terça-feira, por isso, terça-feira, dia 14, podem ver um pouco mais sobre isso também. Por falar em música, estes últimos, sei lá, sim, hoje é domingo, este fim de semana e o fim de semana que passou seriam provavelmente se não estivéssemos na situação em que estamos globalmente. Eu provavelmente hoje domingo, esta hora, estaria no Wireless. Não, mentira, estaria no AfroNation, em Portimão, na minha bela cidade, não é verdade? E na semana anterior tinha acontecido o Wireless, que também era para ter ido, não é? Mas, não é? Nada aconteceu. Então, o que é que eu tenho? Tenho o Instagram nas memórias a mostrar-me momentos do Wireless de há três anos atrás, há dois anos atrás, do ano passado e estou só à espera das memórias do AfroNation, mas isso nem preciso porque cada vez que eu vou no meu Google Photos está lá, está lá, as memórias, as memórias do AfroNation, que foi, sem dúvida, um dos melhores festivais que eu já fui e digo boca cheia, já fui ao Mast West, mas com a imensa, fui duas vezes ao Mast West, amei, claro, foi a primeira vez que eu vi o Kanye West live, foi no, a primeira e única, foi no Mast West, primeira e única, acho que sim, não sei, não sei, Mast West, já fui ao Mast West, já fui, acho que só fui esse festival, assim, Portugal, acho que foi o único festival que eu vi, não sei, tem os festivais das cidades, os festivais mais pequenos, e que é os festivais, os festivais da Sabinha, o festival do Marisco, a Fata Seal, anyways, sem dúvida, o AfroNation está assim, o meu top, é o melhor, foi o melhor festival que eu já fui, e, me sorry, Wildness, mas, obviamente, estava em casa, não é, então, calor também ajuda imenso, sol e tal, estava em casa, pronto, mas, só, queria fazer aqui este, um desabafo que, não é, este ano que eu tinha tantos festivais para ir, até ao nós, a live, eu queria ir, este ano, mas nada, nem Nova Live, nem Wildness, nem, AfroNation, mas, vai haver um festival, agora, este mês, acho que é no fim do mês, é Malta, se alguém quiser ir, se alguém quiser ir para Malta, acho que é Malta, eu acho que é Malta, fiz aqui uma pequena pesquisa, e sim, vai, os festivais vão começar agora, no final deste mês, eu acho que é Malta o festival, não é muito preciso, isso que eu também não quis, agora, perder aqui o tempo, que estou a gravar o podcast, a pesquisar estes festivais, até porque eu tinha, um blog post que ia sair, sobre os festivais deste ano, mas, visto que toda a situação aconteceu, eu deixei, esse post, como um rascunho mesmo, porque, não é, sei lá, mas agora, fiz esta pequena pesquisa aqui, sim, pelos vistos, os festivais, alguns festivais, começam a aparecer agora, no final do mês, e em setembro também, mas aqui pela Europa, por isso, já sabem, se estiverem interessados, em ir a algum festival destes, só fazerem a vossa pesquisa, eu provavelmente vou fazer, um update desse post que nunca saiu, e vou fazer nos festivais, que provavelmente, irão acontecer, ainda este ano, e concertos também, os meus foram todos adiados, então, sim, todos os meus rascunhos foram adiados, adiados, cancelados, os adiados foram adiados, para 2021, por isso, ficamos então, sim, até o Offer Nation foi adiado, para 2021, por isso, estamos assim, não é? E por falar em festivais de música, que estão a começar a aparecer agora, no final do mês, não podia deixar de falar, do dia 4 de julho, não, não é o 4 de julho da América, porque, who cares? Eu não quero saber, enfim, 4 de julho, aqui, aqui no UK, foi o dia oficial, da abertura, de bares e restaurantes, alguns, e cabeleireiros, e essas coisas todas, foi o dia oficial, de muitas dessas coisas, desses serviços, começarem a abrir, e o que é que eu fiz? Fui para um bar, um pub, não foi um bar, foi um pub, mesmo os bares, bares, mesmo bares, discotecas, aqueles que ficam abertos até às 4, ou 6, esses só vão abrir, provavelmente, os que têm, por exemplo, estabelecimentos para ficarem abertos até, para abrirem, tipo, de manhã, né, manhã, tarde, até noite, estão abertos, e fecham, tipo, à meia-noite, eu acho, ou 11, ou uma coisa assim, agora, discotecas, isso provavelmente, só lá mesmo, para quase o fim do ano, e, e os meus amigos, tivemos a ver algumas notícias, de algumas das bases discotecas, que nós gostamos, e muitos deles é essa a situação, provavelmente, só mesmo no final do ano, é que eles vão abrir, mas, o que eu queria falar, mesmo, foi sobre este 4 de julho, foi o fim de semana passado, mas eu queria falar, mesmo era sobre o 4 de julho, porque, quem mora no UK, ou pelo menos, quem mora em Londres, já sabe que a malta gosta, de ir para um pub, que não gosta, né, de sair para, para, encontrar os amigos, e beber uma cervejita, uma cerveja, né, ou, whatever, depois do trabalho, o 4 de julho, eu já sabia, eu, mas em mistura, a gente já sabia, a gente disse, olha, nós vamos para um pub também, mas, vocês ainda não viram, nenhum vídeo, de como, o centro de Londres, estava, assim, o final, sei lá, da Copa do Mundo, ou, do Euro, estava, cheio, 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 e a gente já sabe, né, acumulação de pessoas, corona, enfim, mas eu só posso falar do meu caso, nós fomos para um pub, assim, um sítio, bem mais calmo, mais longe, era um pub bem grande, até, os meus amigos foram as primeiras, foram as primeiras a chegar, eu cheguei depois, e tinha segurança na porta, e perguntaram logo, se, tinha mesa, e quantas, eu disse que sim, que os meus amigos já estavam lá, e perguntaram, quantas pessoas é que estavam lá, eu disse que não sabia, provavelmente umas 4 ou 5, e ela disse, ah, porque, o máximo de pessoas são 6, por mesa, então, ela disse, a pessoa que estava na porta, disse-me para ligar para eles, para dizer para um deles virem à porta, para, eles saberem qual era a mesa, e depois explicaram-me que se fosse mais de 6 pessoas, se viesse mais uma pessoa, essa pessoa teria ou que ir para outra mesa, ou esperar lá fora, até tinha tipo, eu quando cheguei não tinha, mas, na altura que nós fomos embora, tinha uma divisória, para as pessoas fazerem fila, na porta, se quisessem entrar, no balcão, havia distância de segurança, entre as pessoas, mas eram muito poucas as pessoas que estavam ao balcão, toda a gente estava nas suas mesas, e, tinha uma aplicação, e podíamos, comida, bebida, tudo, pela aplicação, todos os empregados usavam máscara, as pelinhas eram todas de papel, e obviamente celadas, e foi tudo muito tranquilo, para sermos sincera, nós ficámos na parte de dentro, do club, na parte de fora, as mesas eram mais pequenas, tinha diferentes tamanhos de mesas, mas, era tudo da mesma maneira, os empregados usavam máscara, distâncias de segurança, e, também, o número de pessoas, era sempre muito controlado, como tinha um espaço exterior, também havia, obviamente, uns espaços reservados, para as pessoas, para as pessoas que fumam, e, mesmo lá, também havia distâncias de segurança, não podiam estar muitas, não podiam estar muita gente junta, e tinha sempre alguém lá, a vigiar, quem, estava lá, agora, aquelas pessoas, que foram a se enfiar no meio, da multidão, não sei, não posso falar, porque eu não fui, é, já era de esperar, esse aglomerar, mas, também, não posso julgar, porque eu também saí de casa, para ir-me enfiar num pub, beber uma cervejinha, não bebi uma cerveja, mas, percebem o que eu quero dizer, não é? Agora, é só esperar para o dia, que o meu trabalho vai abrir, porque, provavelmente, também vai estar cheio, assim, mas, é isto, isto foi o meu relato, da minha experiência, no 4 de julho, que vai ficar na história, como o dia em que os bares, e os restaurantes, muito do comércio, comércio local, abriu, mas sim, esta foi a minha experiência, no 4 de julho, fiquei, feliz, de já, pelo menos, poder ir, sair e encontrar-me com os meus amigos, num, num pub, com calma, sem grandes medos, obviamente, com todas as medidas de precaução, medidas de segurança, e tudo mais, mas, foi bom, foi um bom, para o UK, na minha experiência, obviamente, aqueles que foram no centro, como já disse, não sei, porque não estava lá, e não posso julgar, chegámos a julho, estamos, exatamente, a meio do ano, mais de metade do ano, eu passei, em lockdown, fechada em casa, uau, mas, eu sou grata até, sou grata, porque, tenho trabalho, continuei a receber, tenho trabalho, no sentido de que, não, não fui, mandada embora do meu trabalho, consegui, finalmente, fazer uma estrutura, para o meu conteúdo digital, no YouTube, no canal, comecei este podcast, graças, a, sei lá, como é que se diz, boredom, de estar em casa, sei que a gente gosta muito de reclamar, e eu, então, sou daquelas pessoas, que leva a vida a reclamar, mas, tenho aprendido imenso, tenho estado a fazer cursos, que, provavelmente, não faria, se não fosse a desta situação, e de graça ainda, sem ter que pagar nada, nesse sentido, obviamente, que não estou grata, de, de, a situação em si, de ser uma doença, de ter matado imensas pessoas já, mas, estou grata, no sentido em que, tenho que olhar à minha volta, e, e ver que, estou na minha casa, tenho o meu trabalho, continuo a receber, as minhas contas, estão a ser pagas, então, eu não posso mesmo, reclamar. Claro que, depois a gente tem o outro lado, que é, os meus conselhos foram todos cancelados, os festivais foram todos cancelados, o que mais é que eu ia fazer? Ah, ia viajar, para um destino de sonho, de sonho que eu tenho, desde que, sei lá, desde que me conheço, por gente, pela infecção do meu pai, principalmente, e ia realizar, este ano, aliás, provavelmente agora, já estaria a voltar, aliás, já tinha, já tinha ido, já tinha voltado, desse meu destino de sonho, mas, apá, são coisas que acontecem, devia ter acontecido outra coisa, qualquer dia, e eventualmente, eu não poderia ter ido, nunca se sabe, mas, pronto, ao menos, deu-me uma, e por acaso, fez-me mudar, e agora, eu quero ir para o outro sítio, já não quero ir para o mesmo lugar, quer dizer, ainda quero, e provavelmente, assim que der, outra vez, eu vou planear tudo de novo, mas, achei que vai ser um pouco mais difícil, voltar, pelo menos, para esse, esse foco da viagem, essa viagem, ia ser durante algum tempo, mas, enfim, tem que aprender assim, temos que ir com o flow, não é que sejamos teimosos como eu, se for uma pessoa teimosa como eu, aprendo, claro que temos que planear, claro que temos que ter sonhos, e tudo mais, mas, as coisas acontecem, e a gente tem que se adaptar. Ah, quase me esqueci, comecei um novo fit, challenge, da Lídia Dinga, se meterem no Instagram, Lídia, com Y Dinga, vou encontrar, é um 30 dias step challenge, durante a semana, podem fazer um dia de descanso, mas, eu pretendo fazer todos os dias andar, sempre andei muito, também graças ao trabalho e tudo mais, sempre andei muito, ainda faço as minhas aulas de dança, parei de fazer os exercícios da Chloe, mas acho que agora vou só incluir os exercícios de pernas e abdominais, ou braços, ainda não sei bem, se calhar ainda vou continuar, se calhar vou fazer tudo junto, mas sim, estou a fazer este fit challenge, de andar durante 30 dias, porque realmente, não apeteceu, não é preciso, porque estou a fazer exercício em casa, e não estou muito preocupada com isso, mas, só para deixar aqui, se mais alguém estiver necessário a fazer um challenge, tem, quatro níveis, que pode escolher, ela também diz, tem lá tudo no Instagram, se quiserem ver, no Instagram dela tem lá as explicações todas, mas, ela diz que tipo, para tentarmos subir de nível, passar duas semanas, então, é isso que eu estou a tentar fazer, vou fazer esta, comecei sexta-feira, hoje já fiz, os meus 10 mil passos, então, vou fazer, estas duas primeiras semanas, 10 mil passos, duas primeiras semanas, sim, duas primeiras semanas, 10 mil passos, e depois vou tentar subir para, 15 mil, vamos ver, como corre, estou a pensar filmar também, se calhar no final da semana, faço um vídeo de update, e depois, não sei se posto semanalmente, ou se vou fazer um vídeo no fim do mês, para saber os resultados, até porque não filmei, no primeiro dia, porque o primeiro dia foi, calhou no dia que eu tinha aula de dança, então, nem pensei nisso, mas, agora que estou a falar sobre isso, se calhar devia ter feito, se está na próxima sexta, gravo, uma pequena review, da primeira semana, e depois, gravo só outra vez, no final do, do desafio, pois é, estamos assim, muito, fitness, não é fitness, é só porque, exercício faz bem, não é? Então, apesar de já estar a fazer, as minhas aulas de dança, que eu parei durante uma semana, eu acho, sim, acho que parei uma semana, sem, fica uma semana sem ter aulas, normalmente, tenho que sempre duas vezes, tipo, terças, quartas, e depois sempre às sextas, e parei, e já estava a gente de falta, então, tive que voltar outra vez, porque, tipo, não, não dá, eu gosto muito, então, resolvi continuar, com as minhas aulas de dança, e agora, mais este challenge, e mais Chloe, tem, e é isso, ficamos por aqui, espero que tenham gostado, deste episódio, não se esqueçam de avaliar, o episódio, se estiverem no, Apple Podcasts, Google Podcasts, e no Anchor, avaliem, com 5 estrelas, deixem uma review, também, escrevam, aqui, o que mais gostaram, é muito importante, para alavancar, o podcast, e para que outras pessoas, o possam ouvir, e não se esqueçam, também, que no YouTube, eu faço o upload, dos podcasts, com legendas, tanto em português, como em inglês, e agora, eu abri também, o, a disponibilização, para quem quiser, fazer, legendas, em outras línguas, seja, em espanhol, francês, italiano, whatever, por isso, não se esqueçam de passar por lá, também, e é isso, resto de boa semana, e até ao próximo episódio, beijinhos, bye! Tchau! 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 Tchau!